Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, eu trouxe a minha rotina, né, no dia a dia, hoje é sábado, então eu trouxe a rotina de sábado pra vocês. No sábado o Rodrigo também trabalha, tá gente? Ele trabalha de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 2 da tarde, então ele sempre chega das 2 da tarde, e até sábado também, só domingo que não. E nesse vídeo, eu também mostrei como eu fiz a minha progressiva, gente. Sai o vídeo de eu mostrando como eu fiz a minha progressiva, meu cabelo tá mega liso ainda, porque ele dura de 60 a 90 dias, sabe gente? Não é definitivo, você que tem caixas, quiser voltar com seus caixas depois, você vai conseguir. Eu sei que vocês estão sentindo falta do Rodrigo que ele não tá aqui, mas gente, ele anda muito cansado porque ele trabalha, daí ele tava dormindo, aí eu não quis acordar ele pra mostrar aqui, tá gente? Se inscreva aqui no canal, tá gente? É muito importante se inscrever, ativa o sininho e compartilha com todo mundo aí, e não esqueçam de curtir o nosso vídeo, beleza? E bora lá! Galera, estou aqui tomando um cafezinho, olha que delícia, ela tá ali, o Leandro, a Laila aqui no meio da noite, entrou atrás de hoje. Laila! 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 Vem aqui Laila! Aqui Laila! Olha a sujeira da Laila! Também só fica lá fora? Ela quer puxar num dedo só, só num dedo! Só que ela é feliz, né? Pelo menos! Feliz mesmo, você no sofá? Não, ela fica brincando lá no cidre lá fora? Ai, né Laila? Eu só estou feliz! Laila! Arteira que... Já fiz um penteado aqui pra limpar a casa e vestiu o avental. Agora, bora limpar a casa, né gente? Que hoje é sábado, tem culto e a casa tem que ficar organizada. Olha só minha casa, desorganizada. E aí E aí Tchau, tchau 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 Galera, olha só quem chegou aqui A Mi O Rico, o Heitor deve estar lá fora Tá lá na Ângela, né? Ele ama e fica lá na Ângela Fazer um café aqui na mãe Porque vai... Pra fazer café da tarde, sabe? Pra todo mundo junto Daí eu já faço aqui um cafezinho Acredita que cresceu todos os pelos e aqui não Mas é mesmo Ficou um tempão, só a parte aqui O resto é tudo peludo, cara O do pai ali O do pai ali Tá fazendo pra falar pra você aqui As costas, só Ó, Tchau, vamos 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 ver, pai Você vai de mim Beijo Você se escuta, Tói Beijo Ele beijo Quem que é essa? O Godinho veio Ovo Ovo, né? Ovo O Tói, ó, esse aqui, ó Maracujá Cadê o vovô? Cadê a vovó? Tói Ó, gente Cafézinho da parte Pãozinho caseiro Vou tomar, gente Tô morrendo de fama Muito bom Tói, cadê o tio Rô? Onde ele tá aqui? Oi, que eu falei O meu tio Ele falou que empresta Os bagunhos Ele pede pro tio Isaac Ah, pede pro tio Isaac Cadê o amor? Tio Fê Tio Fê Tio Fê O Fê Tói, quem que é esse aqui? Lá, lá Lá, lá E esse? Papai E esse? Mamãe E aquele lá? Tio Tio E esse? E esse aqui? Quem que é esse? Vovô Ai, que lindo Galera, olha só Debaixo da minha cama Olha lá Quem tá debaixo da minha cama Olha só isso Laila Você tá querendo ser adotada, Laila? Ai, gente Que amorzinho Ai 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 Que que foi, Laila? Que que foi Vamos! Galera, tô indo tomar banho, lavar meu cabelo pra ir pro culto e eu vou mostrar pra vocês quais os produtos que eu vou usar hoje, porque uma vez na semana eu uso o Bismarck e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, vou usar esse kit aqui da Bismarck hoje, que é do Coconute, o shampoo e a máscara são do Coconute, o condicionador é separado, tá bom gente? Não vem junto, mas esse condicionador é perfeito, ele também tem vários benefícios, tá vendo? Ele é antioxidante, ele é fortalecedor, nanopro... reparai, queratina, pantenóleo de rícino, proteína do trigo, sério, ele é perfeito, então eu vou usar esse aqui, o condicionador, vou usar esse shampoo de coco com rícino e a máscara também, é coco com rícino, esses dois aqui são da linha Coconute, e perfeito, vou usar com esse daqui hoje, então pra hidratar meu cabelo, tá bom? Hidratação do Bismarck hoje. A gente vai no carro do rícino, olha só, todo mundo aqui. Prontíssimo, prim? Prontíssimo, lindinho, vai entrar lá. Ali, o pai tá na frente. Prontíssimos, tamo indo agora, né, prim? É isso, galera, daqui a pouco a gente volta, beleza? Que hora? Depois o culto? Ah, tá. Tem que ser bom, não, pra estar bom nem o almoço. Só fazer as mãos, porque você tá dormindo. Fazer as mãos. Bom? Minha jantinha, gente, arroz, feijão, farinha de milho, franguinho, caipira, manga e salada de alface. Ó, galera, todo mundo aqui, tem maionese também, todo mundo comendo, bem delícia, uma delícia mesmo. Olá, pessoal, eu trouxe um vídeo aqui, retocando minha progressiva no cabelo meu, porque tá precisando muito na nuca. Não parece, mas eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, meu cabelo como precisa na nuca, fica muito armado, eu não gosto. O primeiro passo é lavar o cabelo com o shampoo, esse daqui, gente, é da Fashion Gold e de manutenção, pra você que quer fazer a manutenção pós-progressiva. Eu usei o shampoo da manutenção pra lavar meu cabelo e eu lavei umas duas vezes até eu sentir que meu cabelo tava bem limpo mesmo. Eu lavei só o couro cabeludo e espuma, deixei escorrer pras pontas. Não usei condicionador, creme de pentear, livre. O que aconteceu, gente? Por que que eu tô com o cabelo seco e por que que eu vou passar a progressiva no cabelo seco? Por quê, gente? Eu lavei cedo, daí eu tinha que fazer algumas coisas e meu cabelo acabou secando, mas não tem problema. Às vezes é até melhor pra você que tem dificuldade de pegar alguma química no seu cabelo. Por quê? Às vezes a cutícula d'água impede que o produto chegue bem dentro do fio. Então pode sim passar o produto no cabelo seco. É recomendado passar no cabelo seco de 80% seco, tá bom, gente? Aqui na minha nuca já tá meio úmida ainda, meu cabelo tá meio úmido, entendeu? Não pode estar 100% seco. Se você quiser passar com o cabelo úmido, pode passar tranquilamente, tá bom? E é isso, gente. Eu já lavei com o shampoo, agora é só passar o produto no cabelo seco e depois deixar de uma hora, aí eu enxago o produto somente com água, mais nada. Faço a escova com o secador, tem que fazer a escova com o secador, aí eu venho chapando com a chapinha, beleza? Música 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 Foi isso, pessoal, mais um vídeo finalizado. Queria deixar claro pra vocês que tem que usar papel filme no processo da progressiva e esse possível atoca, tá, gente? Deixar usar de uma hora, daí enxaguar o cabelo pra fazer escova e passar chapinha. Eu não sei se ficou meio confuso no vídeo, mas é bem simples. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, tchau, beijo no coração, tchau! Música